É uma honra para mim, enquanto professora Olímpica Geral, estarmos inaugurando essa nova unidade aqui com patrocínio. Na verdade, eu não sei se vocês já sabem, estamos inaugurando três novas unidades aqui no Rio de Janeiro. E, na verdade, é um investimento na nova estrutura, nas estruturações da Deputividade Pública em todo o estado de Minas Gerais. E não poderíamos deixar de estar trazendo, então, essa conquista também para patrocínio, uma importante comarca das 113 comarcas hoje existentes no estado. Aqui, um excelente trabalho executado pelo doutor Galdino, pela doutora Maria Parecida, em áreas importantes, como mencionada, principalmente pontuação expressiva do sistema provisional. E o que significa essa nova unidade? A busca de uma prestação de um serviço cada vez mais eficiente para o cidadão. Demonstra também uma maior acessibilidade, o que a sede hoje permite, e uma agilidade nessa prestação do serviço, um atendimento mais individualizado para esse cidadão e também uma valorização para o membro, para o território público, para os seus servidores que recebem esse cidadão também com mais dignidade em nossa casa e da cidadania. Doutora Cristiane, a estrutura ficou muito boa, vai permitir atender muito mais gente. Mas hoje nós temos apenas dois advogados defensores. Enquanto a demanda seria de aproximadamente seis, existe uma perspectiva de quando isso era preenchido? A Defensoria Pública tem como grande desafio aumentar sempre o número de membros na carreira. Hoje, de um quadro em abstrato de 1.200 defensores públicos, contamos apenas com 651. Em 2015, fizemos o sétimo concurso, quando demos posse a quase 100 defensores públicos. Esses defensores públicos foram distribuídos equitativamente para todo o Estado de Minas Gerais, atendendo objetivamente a critérios diversos. Foram encaminhados defensores públicos para a Regional, que é a Regional Triângulo 1, a Regional de Patrocínio, principalmente com a chegada do processo judicial eletrônico. Então, a realidade mudou muito em todas as defensorias públicas no Estado. Mas não foram suficientes. Estamos dialogando de forma permanente com o governo do Estado, com o governador Pimentel, que já conhece essa realidade da Defensoria Pública. Investiu neste concurso, no sétimo concurso. Certamente está sensível à demanda já do oitavo concurso. Mas, como todos sabem, a crise é para todos e estamos dialogando para que possamos realizar o oitavo concurso, tentando postergar um pouco a nomeação para o próximo ano, de forma que o impacto orçamentário seja um pouco diluído, mas que também não possamos deixar de realizar o concurso, porque o concurso demanda um tempo mais ou menos em médio de um ano, para que possamos fazer as provas e colocar as defensoriais dentro da carreira. Então, eu acredito que em breve já teremos a novidade do oitavo concurso e que possamos avançar cada vez mais, não só com o patrocínio, que eu sei que precisa e necessita, em razão do grande número de demanda, mas também em toda a Regional Triângulo e em todo o Estado de Minas Gerais. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor.